Prepara que agora é hora do show das poderosas Que ter se rebola, afrontou as fogosas Só as incomodam das pessoas invejosas Que ficam de cara quando toca Prepara, se não dá mais a vontade, sai por onde eu entrei Quando começar a dançar, eu te enlouqueço, eu sei No exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você faz Sou tom, tom, quer pra me ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, eu na minha fica louca Sou tom, tom, quer pra me ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, eu na minha fica louca E quero vos apresentar as minhas queridas bailarinas Yara Ina Tatiana Rita Cita Maria E todos os jogos, a novela está cantando pra vocês Tchau caught고요 Deja Entra E Entra E Obrigado.